A China aplica multas por testes ilegais de venda de cultivos trigênicos. Pequen Reuters, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, informou na terça-feira que multou seis empresas e indivíduos por violação de regras relacionadas a testes ou venda de milho e soja geneticamente modificados. A China ainda não aprovou o prantio comercial de milho trigênico, mas várias empresas estão testando o produto. O país, contudo, importa variedades trigênicas para processamentos e produções de rações, por Dominique Patton. O poste China aplica multas por testes ilegais de venda de cultivos trigênicos apareceu primeiro em Isto É Dinheiro. A China